Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de agosto e de julho. Eu não fiz um favoritos do mês em julho, não tenho tido assim muitos favoritos e já tenho feito isto às vezes, que é em vez de fazer regularmente e religiosamente um favoritos do mês todos os meses, tenho às vezes esperado e reunir favoritos de 2 ou 3 meses e depois falar deles num certo mês. Neste caso, vamos falar dos favoritos de julho e de agosto, tenho aqui alguns, se bem que a maior parte são de agosto, mas também tenho aqui 2 ou 3 que têm sido julhos, portanto o vídeo de hoje é isso, por isso vamos começar. Ora então, eu quero começar por mostrar aqui 2 produtos para cabelo de banho, portanto este aqui foi claramente um favorito de julho porque já está quase no final, não está quase no final, mas vá, está para aí a 40%, este é o novo shampoo, creio que isto é novo, ok, pelo menos eu nunca tinha visto isto na vida, estes são os 9 shampoos micelares, ok, tal como a água micelar, agora existe o shampoo micelar e este é da Nivea e diz que é o primeiro shampoo micelar e eu comprei, eles tinham para cabelos secos, cabelos normais e cabelos oleados, eu comprei para cabelos oleosos porque o meu cabelo é super oleoso, excepto as pontas que são secas e este é o Purifying Micellar Shampoo, é, portanto, de limpeza gentil de todos os dias, com melissa e cítricos e não tem silicones e é basicamente um shampoo transparente, tipo um gel transparente e faz-me lembrar muito daquele shampoo da Pantene Aqua, não sei quantas, que é ótimo para cabelos assim mais oleosos, que fica a raiz super fresquinha e super limpa, eu gostei muito deste, eu apanhei ainda por cima em promoção, Nivea já é super barato e eu ainda apanhei em promoção e portanto gostei muito, sinto que o meu cabelo fica limpinho, ok, purificado, mas não fica limpo demais, ou seja, não fica com aquela textura que secou imenso, por ser um shampoo para cabelos oleosos e eu tenho gostado muito, ele diz que limpa eficazmente e revitaliza o cabelo, frescura duradoura para cabelo e cor cabeludo e que protege o pH natural do cor cabeludo, que é muito importante, tenho gostado muito, é difícil a gostar, apesar de eu ter um cabelo super oleoso, às vezes é difícil a gostar de shampoos para cabelos oleosos porque muitas das vezes eu sinto que secam demasiado o cor cabeludo e depois, no momento é ótimo porque está super seco, mas depois sinto que fica oleoso mais rapidamente, é estranho, mas pronto, este aqui especialmente eu gosto muito, se calhar vou experimentar também o para cabelos normais, também destes micelares, sinto que é levezinho para o cabelo e faz o devido trabalho a um preço muito simpático e encontra-se nos supermercados. Depois, como shampoo, quero falar aqui também de outra coisa, que este é da Vichy e este é o Dercos Ultra Apaziguante de cor e este, não consigo bem explicar o que é que isto é, isto é um shampoo, obviamente, mas ele não se comporta bem como um shampoo porque ele parece quase que deixa o cabelo quase como se fosse um amaciador e não faz quase espuma. Faz um bocadinho de espuma, mas muito pouca, não aquela espuma normal de um shampoo. E portanto, às vezes eu sinto que é um produto um bocado confuso, mas isto é um creme levante de alta tolerância para proteger cores sensíveis e por 48 horas e diz que não tem sulfatos, não tem corantes e não tem parabéns. E diz também que é um shampoo que não faz espuma, portanto, non-foaming shampoo. Alta tolerância, cleansing cream, portanto, creme de limpeza, shampoo, protege e amacia o cabelo colorido, cabelo pintado e a raiz por 48 horas. Diz que é para uso frequente. Eu não o uso todos os dias, eu vou alternando entre este e este aqui, ok? Mais ou menos, imaginem que eu lavo 3, 4 vezes por semana o cabelo. Então, uso 2, se for 3, uso 2 este, 2 vezes este e 1 vez este, se não faço 2, 2. Porquê? Porque este deixa o cabelo muito macio e muito hidratado, ok? Eu tenho que ter às vezes um bocado de cuidado, apesar de ser um shampoo e não ser um amaciador, ele deixa o cabelo com aquela sensação de que acabámos de pôr amaciador. Portanto, eu tenho um bocadinho de cuidado ao aplicar aqui na raiz, que é para não ficar mega oleosa. Quase não precisamos de amaciador depois disto, porque sinceramente, pôr amaciador, óbvio que convém, mas depois de usar este shampoo, eu se usar amaciador daqui para baixo, eu não senti diferença nenhuma. Porque este já fez o seu trabalho. Na seguida, temos que falar deste favorito, que já é um favorito de há meses. E eu mostrei-vos isto para aí há 2 a 3 meses, não estou em erro. Oh não, acabei de estragar. Será que eu estraguei? O produto eu mostrei-vos há uns meses atrás, já não sei especificamente quando, mas mostrei-vos juntamente com o óleo desmaquilante daqueles. E tenho a sensação que entraram muito favoritos do mês. Mas, no entanto, eu na altura estava um bocado apaixonada pelos dois, continuo a amar o daqueles, mas estava um bocado indecisa entre qual é que gostava mais. E tenho que vos dizer que estou absolutamente rendida ao óleo desmaquilante da Chanel. Como veem, desde aquele vídeo, eles eram novos naquele vídeo, dão uns 2, 2 ou 3 semanas. Desde aquele vídeo, o meu óleo desmaquilante já vai tipo a metade. E, portanto, é de valor. Eu não tenho usado nem o meu cleansing balm da Clinique que eu amo, nem o óleo desmaquilante daqueles que eu também adoro, nem as minhas águas micelares. Não tenho usado absolutamente mais nada a não ser isto. E, portanto, claramente é um favorito não só do mês, como provavelmente do ano. É excelente, ok? A Chanel é mais caro. Mas retira toda a maquilhagem, mesmo à prova de água, batons, mates, tudo o que é base, prime, tira de tudo, limpa tudo em profundidade, é super gentil. Eu acabei de estragar a embalagem, porque ele caiu ao chão, mas não há de ser nada. E tem um cheirinho ótimo e deixa a pele super macia, não deixa a pele mega ressequida depois de desmaquilhar. E é muito fácil de escolar da pele. Há óleos desmaquilantes que são um bocadinho mais difíceis. Mas, imaginem, tira muito bem a maquilhagem toda do rosto, mas quando passamos por água é muito difícil descolar-lo da pele. Este aqui imediatamente descola tanto maquilhagem como óleo da pele. Não fico com resíduos de máscara aqui em baixo, não fico com resíduos de máscara, não fico com nada. É mesmo muito, muito bom. Ok, é caro, é Chanel, mas se alguém quiser... Está estragado. Mas se alguém gostar, por exemplo, de produtos da Chanel, ou se gostar de gastar um bocadinho mais nestes tipos de produtos e quiser uma coisa um bocadinho mais luxuosa, em termos de óleos desmaquilantes, é dos melhores que eu já experimentei. E acho que vale totalmente o preço. Obviamente que se quiserem gastá-lo, acho que até hoje, dos caros que eu usei, este é o que eu mais gosto e acho que é o que vale mais em termos de qualidade de preço. Obviamente que há ótimos preços muito mais acessíveis, mas para quem quer, está aqui uma recomendação fantástica. Ok, de seguida, antes de passar para a maquilhagem, quero-vos falar de uma máscara facial que eu descobri há pouco tempo. Eu estou com três moscas aqui, eu não percebo porquê, e se as virem passar, perdoem-me, nem quero matá-las, eu quero só abrir a janela e quero que elas vêm embora. Mas pronto, ignorem por favor estas três moscas que eu tenho aqui. Eu não percebo porquê. Bem, anyways, esta máscara eu descobri há muito pouco tempo, há coisa de um mês, diria eu. Já é a segunda amostra que eu tenho. Eu ainda não a comprei em tamanho grande, mas vou comprar sem dúvida. Esta é a nova da Kiehl's e é a Ginger Leaf e Hibiscus. Hibiscus Firming Mask. É uma máscara de firmeza de hibiscus e de gengibre. Não, ginger leaf, não sei se é gengibre. É uma folha, pronto, não interessa. Os ingredientes, eu não sei porque eu não sou nenhuma experta de ingredientes da Kiehl's. O que eu sei é que esta máscara é uma daquelas que se usa durante a noite inteira, portanto, põe-a à noite depois de deslimpar o rosto ou depois de desmaquilhar ou o que for. Em vez de põe o creme, põe a máscara, acho que eu, pelo menos é assim que eu faço. Se calhar tem que se pôr o creme e depois a máscara. Eu não faço isso. Eu limpo simplesmente o rosto com a pele completamente limpa, eu ponho a máscara, vou-me deitar e no dia seguinte tiro. E digo-vos que, ok, eu não tenho assim muito para ver de diferenças em termos de firmeza, mas eu noto muito. A única coisa que eu sinto que realmente já se começa a notar em mim que está a perder firmeza é aqui a linha do sorriso, está a começar a ficar mais marcada, está a começar a ficar mais flácida e aqui esta zona. Óbvio que são coisas mínimas, mas eu noto toda a diferença do mundo e acho esta máscara fenomenal. E a minha mãe também já a utilizou e ela nota imensas diferenças. É estranho porque a textura é quase como se fosse uma mousse e vocês metem à noite e parece que a máscara quase congela. Sabe quando as máscaras secam e a vossa pele fica um bocado presa, sentem isso sempre. Depois pensam, ok, vamos tirar a máscara e a sensação de preso vai deixar de se sentir. E é engraçado que depois de tirar a máscara continua-se a sentir tudo mega esticado. É interessante, é diferente e é muito bom. E esta é uma daquelas máscaras que se pode utilizar 5 dias por semana, pelo que eu percebi. Pode-se utilizar, por exemplo, de segunda a sexta e descansar só ao fim de semana. Ou seja, pode utilizar durante os dias todos da semana e ao final da semana dar um bocadinho de descanso à pele mas a pele vai continuar a ficar firme e a ter aquele efeito tensor durante todas as noites. É muito boa. Quem quer máscaras de firmeza que realmente deem algum tipo de efeito e algum tipo de resultado de todas as que eu já experimentei esta, sem dúvida, é qualquer coisa de espetacular. Sério, muito, muito boa. Eu até com a minha mãe que tem, obviamente, muito mais que eu para fazer firmeza, ok? Para levantar, avar, por assim dizer. Eu com ela não tenho imensas diferenças. É esquisito porque quase parece uma ilusão ática e acho que quase parece difícil acreditar que uma máscara possa deixar este efeito tão rapidamente na pele mas realmente deixa. Obviamente que se deixarmos, se utilizarmos uma vez e nunca mais utilizarmos tudo volta a cair. É a lei da gravidade. Mas a longo prazo eu acho que é um bom tratamento até para uma pessoa que queira algo de firmeza ou então para uma coisa pontual como eu quando as minhas linhas do sorriso começam a ficar mais flacidas e mais marcadas eu uso esta máscara voltam a quase que e depois, pronto e depois voltam à minha rotina normal. Favorita, sem dúvida das melhores de sempre. Super boa para firmeza. Love. Em seguida passando para a maquilhagem tenho que falar de um concealer que também acho que já falei aqui antes que é da NARS. Eu comprei há coisa de 2 ou 3 meses. Acho que já comprei para aí há uns 3 meses. Se calhar mais. Eu acho que foi para aí 3 meses. Este é o NARS Soft Matte Complete Concealer e a primeira coisa que uma pessoa com pele mais seca pensa é Soft Matte não, não, não por favor põe-se longe de mim. A realidade é que é mesmo Soft Matte é muito suavezinho não é aquele matte seco que prende e que cria aquelas linhas muito marcadas perto dos olhos é realmente uma textura muito cremosazinha e o que eu acho que é o que eu estou a utilizar by the way é o que eu tenho a utilizar non-stop a toda hora ele já está com tipo um buraco eu sei que daí não parece mas ele já está com um buraco e ele tem para aí 2 ou 3 meses portanto é magnífico eu já ter usado isto tudo é realmente sinal que eu gosto muito dele já utilizei em clientes agora em noivas durante o verão já utilizei em pessoas com a pele mais chica já mostrei amigas realmente é geral é um Soft Matte mesmo é aquele matte que é quase só um matte em termos de aspecto portanto não deixa aquele glow mega hidratado aquela coisa meio pegajosa debaixo dos olhos deixa realmente os olhos parece que já passaram um bocadinho de pó mas não tem aquela textura seca e não crava nas linhas nem fica seco nem é pesado é uma textura muito cremosinha muito fácil de espalhar e que eu sinto que até para uma pessoa com uma pele mais chica até pode na boa ficar sem fixar com pó e aguenta-se muito bem óbvio que todas as peles são diferentes e convém sempre experimentar este tipo de produtos e ver como é que funciona em cada tipo de pele mas eu sinto que em termos de corretores que tenham assim um aspecto um bocadinho mais matte este é sem dúvida o melhor que eu já experimentei e é assim obviamente que quem não gosta do aspecto muito matte quem quer aquele aspecto muito brilhante e muito muito glossy debaixo dos olhos não é o ideal mas quem quer boa cobertura ok muito fácil de espalhar e com um aspecto mais matte é fantástico eu adoro e tem toda a cobertura do mundo mas não perde performance só não agarra as linhas por isso porque muitas das vezes corretores em creme com muita cobertura ficam secos e espessos e este é exatamente o oposto acho difícil criar algo deste género e acho que é tão bom por ser tão difícil conjugar um corretor em creme com alta cobertura com o conforto a hidratação e a cremosidade sem secar e sem agarrar nas linhas é qualquer coisa de espetacular tenho também que falar de um pó novo que eu tenho que é da Chanel e este eu estava farta de falar já tinha visto nos vídeos do Jeffree Star já tinha visto em Mil Cities e mais alguns e estou a adorar também é um pó solto não tem cobertura é só para fixar mas é muito muito bom sinto que resulta muito bem com qualquer tipo de pele tanto oleosa como normal com o seca não agarra nas linhas não deixa os poros muito visíveis e não deixa a pele completamente matte nem luminosa fica ali no meio termo e acho que é um ótimo pó este é o pó pudre universal livre eu tenho no tom 20 Claire que é o translucent one eles têm tons mas na verdade não têm quase cobertura mas pronto eu acho que este é o mais claro é o segundo mais claro e eu adoro não tem como vos digo não tem praticamente cobertura é só mesmo para fixar a maquilhagem e ele é tão fininho e tão tão fininho e tão não crava nas zonas secas que eu até consigo por exemplo fixar a zona de baixo dos olhos com ele às vezes há pós que por exemplo Laura Mercier que numa pele mais seca não dá para fixar aqui a zona de baixo dos olhos porque às vezes vai agarrar eu sinto que este por exemplo não é assim eu adoro Laura Mercier atenção mas por exemplo com uma pele mais seca eu sinto que este aqui é mais forgiving dá um bocadinho mais de ajuda um bocadinho mais se é que me entendem o que eu estou a dizer por não ser tão por não secar tanto e não agarrar tanto às zonas secas ok por fim quero falar de três batons dois deles continuam a ser favoritos desde que eu os descobri e outro é um novo os dois que são favoritos desde que eu os descobri e continuo a não conseguir deixá-los ou largá-los neste caso são os da Armani que eu falei há uns vídeos atrás já falei deles aqui algumas vezes no canal em alguns vídeos portanto não vou alongar muito sobre eles estes são os rouges da Armani e são batons assim embalagem magnética e têm alta pigmentação longa duração mas com um acabamento tipo glossy não é completamente glossy 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 mas é um acabamento acetinado no meu ver como eu sinto que eles são é um acabamento acetinado mais pro glossy do que completamente satin é um satin muito 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 luminoso e muito brilhoso portanto é um satin muito glossy adoro e eles duram o dia todo e não perdem pigmentação não transferem ficam sempre glossy e é isso que eu adoro neles é o facto deles realmente durarem o dia todo serem mesmo de extrema longa duração mas deixarem o efeito glossy sempre e não transferir realmente o efeito glossy é sempre a primeira coisa a sair e no caso destes é esquisito porque o efeito molhado está lá sempre durante as 8 horas ou seja lá o que for tempo que vocês usarem não sai é esquisito porque o efeito matte é que é o que é mais fácil de não sair no entanto estes têm o efeito glossy sem sair por nada deste mundo e eu adoro-vos e pronto e aí de comprar mais cores porque eu adoro este efeito e não ter que me preocupar ai o efeito molhado já saiu deixa-me retocar o gloss não não é preciso aplica uma vez fica glossy sempre adoro ok por fim quero falar do batom que eu estou a usar que é um novo da Chanel eu já falei dos rouges crayon de color aqui que são batons assim em forma de tipo jumbo pencil de lápis e eles agora lançaram da mesma linha portanto rouges crayon de color lançaram os de acabamento matte e eu tenho este aqui que é a cor 261XS que é a cor que eu tenho nos lábios e eu já tinha falado muito bem dos rouges crayon de color normais estes matte eu ainda acho que são melhores ainda que os outros e eu já adorava os outros mas estes eu acho que ainda são melhores porque tem ainda mais pigmento ainda mais duração e ficam mattes transferem um pouco claro que sim mas fica assim este acabamento matte não é aquele matte seco 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 que agarra nas linhas por exemplo os batons líquidos matte muitos deles ficam aquele matte completamente apagado que depois seca e agarra as linhas estes mattes não são assim são um matte cremoso de longa duração transfere um bocado mas com extrema pigmentação e o facto de serem lápis é uma coisa que eu adoro porque podem utilizar como eu não utilizei por exemplo delineador de lábios neste caso como é em formato de lápis basta desenharem portanto o contorno dos lábios e depois preencherem com o lápis isto é ótimo para ter na carteira é só tal 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 já está e pronto e são estes os favoritos espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que são os vossos favoritos do mês de agosto e já agora de julho também e gostaria muito de saber se já experimentaram algum destes produtos gostam de algum deles ficaram com curiosidade com algum destes produtos espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo